Os times até criaram algumas oportunidades, mas a rede não balançou. A partida terminou em 0x0 e com o futebol bem longe do esperado. Agora o Marcílio Dias joga no domingo diante do Tubarão. O duelo da 12ª rodada do Catarinense será novamente em Itajaí, agora às 4h da tarde. O Figueirense joga um dia antes contra o Brusque no estádio Orlando Scarpelli, aqui mesmo em Florianópolis. Confronto marcado para as 6h da tarde. E depois do jogo, o técnico Emerson Maria falou que terá que avaliar a situação dos atletas para a próxima partida. Dá só uma olhada. O campeonato do Catarinense, os jogos já estão acabando. Nós vamos ter agora, se não me engano, mais 6 jogos por fazer. E eu tenho que fazer essa avaliação dos atletas. Não adianta eu colocar o João Diogo na 4ª, 5ª rodada da Série B. Então eu tenho que colocar ele agora para eu ver, assim como o Matheus Lucas teve a oportunidade.